O idoso tem direito à preferência em fila, tem atendimento preferencial em todos os lugares que ele for. Tem também direito à vaga especial. Todos os estabelecimentos têm que ter 10% de vagas certas para a pessoa idosa. Também tem direito a 50% de desconto em ingressos em apresentações artísticas. Então, teatro, cinema, museu, zoológico, tudo isso garante para ele a meia entrada. O Estatuto do Idoso também prevê que abandonar o idoso é um crime. Então, a família que tem condições de cuidar da pessoa idosa, ela deve cuidar. E o núcleo familiar, ele vem primeiro do que o asilo. Então, há de se priorizar o núcleo familiar do que colocar o idoso no asilo, caso ele esteja doente, enfermo. Aí sim, procurar outras instituições para assessorar o cuidado com o idoso. Pode fazer uma denúncia, pode denunciar na polícia, fazer boletim de ocorrência na prefeitura. Em qualquer posto de atendimento pode-se fazer essa denúncia.